O que será que está acontecendo aqui? Está alguma coisa ali, hein? O que será que aconteceu? O que é isso aí que esse guerreiro está carregando nas costas? Alguém sabe o que é isso? Vamos ver o que é Ah, é um cunhete Cunhete de munição A missão é carregar um cunhete de munição Além de levar o cunhete de munição Tem que fazer orientação carta terreno Tem um combatente que está com a carta aqui E aí ele tem que Seguir As orientações da carta Para conduzir o Conduzir a munição No caso ali, né? No cunhete Até o local designado Vamos ver o que vai acontecer Agora vai Improvisaram Fizeram uma improvisação O negócio é pesado Utilizando o material do próprio terreno Tem que se virar Bom, para dizer o que está aqui nas costas desse camarada aqui Isso aqui é o tripé da metralhadora Mag Tripé da metralhadora Mag E aí E aí Obrigado.